Pessoal, está passando uma, são três viaturas da Futebol Federal, fechou a mão sentido a Maceió no desvio que foi inaugurado há mais de um mês, estão vindo sentido a São Miguel dos Campos e estamos aqui esperando a liberação do novo desvio né, a Federal fechou lá a mão subindo e eu acho que o pessoal está terminando lá a pintura da faixa para liberar, daqui a pouquinho estou gravando aí a imagem e controlando aí para vocês né Pronto pessoal, paramos aqui em três minutinhos e vamos ir daí, a Federal está lá E aí eles estão botando lá a placa sentido único, obrigatório, olha lá o cara vindo com a placa lá Não entendi, é, já está funcionando Está, não virou, pronto pessoal É, está liberado já aí, eu dou um desvio Vamos indo aí, daqui a pouquinho E aí já está botando mais placa lá, a sinalizatória É, sem lida obrigatória, olha lá Os policial estão lá Os policial estão lá E aí eles já viram aqui, olha aqui ó, afastaram a cortina Apagaram a outra aqui ó, passaram a tudo aqui ó, atentos aqui Está aí os pessoal tentando Aí, liberado pessoal A Galega está ali, essa Galega está ali, essa Galega é essa daí nenhuma Essa daí é pra água, então pessoal, liberado aí Eu vou parar lá em cima aí, gravar aí com o drone, a movimentação do novo vizinho aí Vamos lá acompanhar aí até Passamos três minutinhos ali parado, esperando a liberação aí E aí O cara lá, lá só sentindo descendo, vem de Maceió, Xandupi lá, Recife, passando o galo dos caras E aí Já não quebra a bola aqui ó É não, é do Beníter que está aí Aí Agora não fica ninguém aqui ó Caça direto Caça direto Aqui pessoal, o irmão da Goberto foi multado duas vezes aqui O Alisson levou sete multas aqui nesse trechinho conhecido como trecho da Matinha Era proibido né Passar aqui Por causa do buraco aqui da catéria E hoje É Está sendo liberado aí o novo vizinho Não estou criticando né Estou falando porque era perigoso Ninguém podia transitar e hoje está tudo liberado aqui Mas Só temos a agradecer É Só em pensar aí O Marechal e Anadias Era Contra a mão muito grande É Vou parar aqui e vou gravar o vídeo agora com o drone Foi bom Pronto pessoal Aí ó Desci de a van Agora vou gravar com o drone aqui Essa movimentação Está tudo liberado Cinco minutinhos Era Três e meia da tarde Às quinze e meia da tarde Foi Estou liberado aqui o bivinho Vocês estão vendo aí É E agora vou gravar com o drone aí Já acabou a dor de cabeça agora pessoal Aí Tranquilo aí Sem nenhum problema Até agora né Mas Tenho fé Não vai ter problema nenhum não Pessoal ainda estão trabalhando aqui Fechando né E mais Abaixo É o início da Da cratera Então Deu tudo certo aí Se vocês verem aqui Não era permitido transitar aqui Muitos carros Caiu ali embaixo Nesse buraco Então pessoal É Vou gravar com o drone agora Só posso ser que eu poste esse vídeo aqui Gravado no celular E outro vídeo Gravado com o drone Ok Valeu Até Bastar E aí meus irmãos Beleza Tudo bom Aí os cara Os cara aí Finalizando aí Ficou top companhão E então É Valeu pelo trabalho aí mano Quer dizer Eles vão botar aqui essas placas Aqui ó Eles Estão terminando Valeu pessoal Então é isso pessoal Agora vou continuar a filmagem com o drone Vocês viram aí No começo do vídeo Que eu gravei de dentro da van Esperamos 3 minutinhos lá A gente chegou bem na hora Pra ser liberado no desvio É A polícia federal Rodoviária Estava lá né É Orientando os motoristas Então foi liberado Aí agora Vocês estão vendo aí Os pessoal finalizando a colocação de placas Aqui E E E E E o desenrolar da Da Daí Da carruagem né Vocês estão vendo aí Liberado Novo desvio Todo mundo tava ansioso Pra Ser liberado logo Porque O outro Lá que foi Inaugurado há um mês E mais ou menos 20 dias Tava dando muita dor de cabeça Então agora Acabou a dor de cabeça Vocês vão ver aí no vídeo As carretas subindo normalmente É É Os motoristas Terem consciência É Saber andar nesse desvio É a conta certinha De um De um carro Cumprido De uma carreta É Isso aqui Vai melhorar muito A situação de todos os motoristas Que passa nesse trecho aqui Da BR-101 Aqui em Alagoas Então pessoal É só ter consciência E tudo dá certo É Isso aqui vai ficar sentido Quem vem de Aracaju São Miguel A Recife É Maceió Xandu Pilar O outro lá O mais velho lá Que tá com um mês e pouco Vai ficar Quem vem de Recife A Maceió Xandu Pilar Recife É Sentido a São Miguel dos Campos Vai ser Só sentido único Entendeu É Lá ficou como Duplicado Né É Porque vai ser duas faixas Lá então Ficou como uma duplicada E aqui Sentido simples Mão única E ter consciência Que vai dar tudo certo Pessoal É Agradecer aí A todos os inscritos Do canal Que perguntaram Estavam ansiosos aí Pra ver a liberação Pra ver a liberação Desse novo dever Os pessoal De Santa Catarina Rio de Janeiro São Paulo Bahia Belo Horizonte Minas Gerais Aqui mesmo do Nordeste É Xandu Pilar Atalaia Marechal São Miguel dos Campos Boca da Mata É Muitas Muitas cidades mesmo Que tava acompanhando aí Os meus vídeos aí Que são pessoas que passam Aqui Nesse trecho da BR-101 Então pessoal Está liberado É Estou feliz Porque eu também Passo todos os dias Aqui nesses trechos Da BR Nesses KM120 Tá tendo muita dor de cabeça Então eu estou feliz Que Tá dando tudo certo né É só A gente ter consciência E saber usar É Essa liberação Esse novo desvio Que foi feito É Como eu já falei aí No começo do vídeo É Esse trechinho aqui Que vocês estão vendo aí O A movimentação de carretas Carro pequeno Motos Esse trecho foi inventado Foi feito Pelo funcionário Aqui da empresa Eu não posso revelar o nome É Pra depois Não ter complicações né É Mas é É um cara Né Ele Um dia de manhã Muito chuvoso Vou contar a história Um dia de manhã muito chuvoso Ele veio E a gente tava passando aqui Na cratera Ainda dava pra passar só moto Então Ele teve Ele foi curioso E foi olhar Aqui Onde tá Onde foi feito esse desvio Foi olhar E se dava pra passar de moto Só que Tinha chovido E não deu pra gente Pra eles passarem de moto Entendeu Aí ele olhou Analisou Falou Olha Carreta Carreta Que o mato Já tava seco Então Aí começou Esse novo desvio Aí foi Foi Não era liberado A PRF Mutou Muita gente mesmo Aqui nesse pedacinho Tem um conhecido De boca da mata O Alisson Que foi mutado Sete vezes O irmão Adagoberto Que foi mutado Duas vezes Mas Muita gente foi mutado Aqui nesse trecho Nesse novo desvio Que vocês estão vendo aí Então pessoal Pra você ver Não podia transitar aqui Porque tinha risco De a pista O Esse Essa barreirinha Ceder Né Mas Você vai ver aí Nos meus vídeos anteriores Que vários 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 Passando aqui Todos os dias Carro pequeno Carro Carreta Moto Então A dor de cabeça Que os carros pequenos Os motoristas Carro pequeno Tinha Era que os carros Longos Chegava aqui Nem tem vídeo aí No canal Uma cegonha enganchada Como o carro é longo Ela subia Mas quando chegava Na parte de barro A traseira Sepava na pista Então Era dor de cabeça Aí quem tava Na fila pra vir Pra ir pra São Miguel Ouvindo São Miguel A sentido Achando o Pilar Dava de cara Com a PRF Aí ela saia multando Né Aí vocês estão vendo aí No vídeo As carretas subindo Lá Onde a Polícia Rodoviária Federal Está orientando Né E fechou a mão subindo No velho No Mais antigo Desvio E Liberando aqui Essa mão aqui E ali vai passando O colega Valeu irmão Gravando o vídeo ali É isso aí pessoal Aí meus agradecimentos A todos aí Que acompanham o canal Vocês compartilhem o vídeo aí Que foi liberado Agora Era 15 e meia da tarde Foi liberado Esse novo desvio E fica aí Com as imagens do drone Ainda estou aqui Na Na BR Estou Gravei o vídeo Estou editando aqui mesmo Na BR Vocês estão vendo aí A movimentação Ó E olha só a rachadura Da pista aí Onde começou toda A dor de cabeça aí Vocês estão vendo A rachadura enorme São 900 metros de cratera Esse trecho aqui O outro trecho Lá da Fazenda Rosário Ele parece que Se eu não me engano É 500 Ou é 400 metros De cratera É E Vocês veram aí É Sobre essa cratera aí Nos outros vídeos aí Os vídeos anteriores É A O O ministro do transporte Aqui Que é daqui de Alagoas O Renan Ele falou Que foi descoberta aí Uma rocha 30 metros de profundidade Foi isso que causou Essa erosão aí Na pista né E foi considerada A maior do Brasil Então Eles optaram Fazer aquele outro Desvio lá do outro lado Gastaram 10 milhões de reais Lá E No final da história Ficou tendo Dando essa dor de cabeça Que as carretas Não estavam conseguindo Finalizar o Desvio né É Sempre Acontecia Todos os dias No primeiro dia Que foi liberado Com Assim que começou Os pessoal a usar O novo desvio As carretas já ficavam Enganchadas E então É Ficou dando aquela Enorme dor de cabeça E outras Carretas também Que Não conseguiu subir Então desceram De ré E foram para a lateral Só que Eles não chegaram A cair embaixo Na ripanceira E ficava Enganchado Ali né E depois Quando começaram A inventar Que Falar que ia ser Feito o novo desvio Nesse trecho Da matinha Então Ficou uma máquina Aqui dando apoio Aos carreteiros Vocês vão ver aí Nos vídeos anteriores Que as carretas Quando enganchavam É A máquina ia lá É Coisava corrente Engatava corrente No carro Que tinha ficado lá No caminhão E Subia E deixava Na parte plana Depois daquela rampinha Nos vídeos anteriores Aí vocês vão ver Que dor de cabeça Mas agora Está com 40 50 minutos Que eu estou aqui E Pessoal Está uma beleza Ver os carros Subindo Sossegado Não Tudo No momento Está tudo certo E vamos Agradecer E pedir ao Criador Que continue assim É Dando tudo certo Pessoal Então É Agradecer aí O Governador Né Muitos vídeos aí Os pessoal criticaram O Governador Eu só Respondo Comentário Não Não Gosto de criticar Porque só Ele fazer isso daí É Já foi Já foi Já resolveu A A dor de cabeça Que a gente estava tendo Que todos os dias A gente passa aqui Nesse trecho Da Da BR-101 Todos os dias Estou transitando Pela que eu E vários Colegas meus Estamos aqui Então A gente sabe O que a gente Estava passando E agora Um Né A gente estamos Satisfeito Pelo Nesse desvio Porque a gente tinha duas opções De transitar Pra não passar aqui Pra não ser mutado E as vezes a gente arriscava Né E as vezes quando a gente sabia Que a PRF Estava aqui A gente tinha a opção de Vindo de Boca da Mata Passava pro Marechal Barra de São Miguel Pra sair No viaduto aqui Da BR-101 Próxima cidade de São Miguel Dos Campos Ou se não A gente tinha outra opção Que era de Boca da Mata Na Dias E Pra sair em São Miguel Dos Campos De Boca da Mata Pela Nadia Pra sair aqui em São Miguel Dos Campos Era 80 km 80 km A Né E quem vinha de Boca da Mata Aqui pela A 101 Parece que dava 38 Era 34 Olha só Tá vendo pessoal Então A gente tem que agradecer né Pelo O que ele fez aqui E aí vocês estão vendo aí O O desvio mais velho né Que Foi liberado Há um mês e pouco Vocês estão vendo aí Que ficou só sentido único Mas mesmo assim pessoal Vocês tem que ter muito cuidado Que aí continua Alto né Não vai ter a mão subindo Mas Só descendo Mas a pessoa tem que ter cuidado Que aí É muito alto Vocês estão vendo aí As laterais Como é alta E Lá vocês estão vendo Que os Caminhões estão descendo aí De boa O problema todo Era só subir Ou Alguns caminhoneiros Que não tinha conhecimento E Queria vir de vez E não tinha controle Do 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 caminhão Então ele descia muito embalado Em tempo de bater No outro caminhão Que vinha subindo É Pessoal Vocês compartilhem esse vídeo aí É Deixa o like E comenta aí pessoal Ok É Muito obrigado aí Pelo aquele Apoio aí O canal E vamos aí Se inscrever meus amigos Espalhar esse vídeo aí Para ajudar no crescimento do canal Estou perto aí De chegar aos 2 mil inscritos E Me ajuda aí pessoal Espalha esse vídeo aí Para me chegar A 2 mil inscritos E vocês Sempre vai ter atualizações Aqui desse novo desvio da BR-101 Ok Aquele abraço A todos Só tenho a agradecer pessoal Até mais Não perca As novidades aí Sempre vou estar aqui Gravando conteúdo para vocês Aquele abraço Até mais